Minha amiga, meu amigo, saiba que o Senhor Jesus quer mudar a sua vida. Se você tem alguma dúvida, a palavra dele lhe garante. Eu quero. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É o que garante a palavra dele. E a palavra dele não é mentirosa, não é enganadora. Ele quer mudar a sua situação. Ele disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, ele quer mudar essa situação, mas ele precisa da sua fé. Assim como o médico precisa da fé do cliente para fazer o seu trabalho de médico. O engenheiro precisa da fé do que o contrata para construir a sua casa. O dentista precisa da sua fé para curar os seus dentes, para tratar dos seus dentes. Então, cada pessoa, cada profissional, depende da fé do seu cliente. O advogado depende da fé do seu cliente para que ele possa defendê-lo perante o juiz. Ora, você tem tido fé no médico, você tem tido fé no engenheiro, você tem tido fé no dentista, você tem tido fé em todo mundo. Você só não tem tido fé na palavra de Deus, na palavra do autor da vida. Você só não tem tido fé na palavra do Altíssimo, do Deus, de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele disse para Josué, vai que eu sou contigo. Pronto, Josué tomou aquela palavra e foi em frente. Mesmo em número menor do que os seus adversários e inimigos, Josué foi naquela fé, na certeza de que Deus era com ele. E o que ele não poderia fazer, Deus iria fazer por ele. Mas o que ele tinha que fazer, então Deus esperava que ele fizesse. Então foi assim que Josué tomou posse da terra prometida. E não tomou posse de tudo, porque ele não andou tanto quanto deveria andar para tomar posse de mais terras.